Sempre precisei... Aí vai ter mais uma... Agora sim... Beleza... É, eu faço na guitarra. Se quiser fazer junto... Tão estranhos... Fica poeira se escondendo pelos campos... Esse é o nosso mundo... O que é demais nunca é o bastante... A primeira vez é sempre a última chance... Ninguém vê onde chegamos... Os assassinos estão livres... Nós não estamos... Vamos sair... Mas estamos sem dinheiro... Os meus amigos todos estão... Procurando um emprego... Voltamos a viver... Como há dez anos atrás... E a cada hora que passa... Envelhecemos dez semanas... Vamos lá... Tudo bem... Eu só quero me divertir... Esquecer desta noite... Ter um lugar legal pra ir... Entregamos o álcool... E a artilharia... Comparamos nossas vidas... Esperamos que um dia... Nossas vidas... Possam se encontrar... Quando me vi... Tento de viver... Comigo e apenas ir com o mundo... Você me veio como um sonho bom... Me assustei... Não sou o perfeito... Eu não esqueço... A riqueza que nós temos... Ninguém... Consegue perceber... E de pensar nisso tudo... Eu... Homem feito... Tive medo... Que não consiga dormir... Vamos sair... Mas estamos sem dinheiro... Os meus amigos todos estão... Procurando um emprego... Voltamos a viver... Dez anos atrás... E a cada hora que passa... Envelhecemos dez semanas... Vamos lá... Tudo bem... Eu só quero me divertir... Esquecer desta noite... Ter um lugar legal pra ir... Entregamos o álcool... E a artilharia... Contaramos nossas vidas... Mesmo assim... Pena de ninguém... Sucedas do céu... Opo... Quealanhan do são reträngaços...